Região Norte de Rio Preto terá Restaurante Popular Municipal. O prefeito Edinho Araújo anunciou na última segunda-feira, dia 18, a implementação do Restaurante Popular Alimenta Rio Preto, novo equipamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento que amplia o acesso à alimentação saudável e adequada. Fizemos um grande planejamento, trabalho com assistência social, junto às instituições, com a coordenação da Secretaria de Agricultura, Pedro Pesunho, mas também o trabalho que envolve todas as secretarias, no sentido de não deixar ninguém com fome. Eu acho que este é um grande trabalho, é a alimentação que é fundamental para a vida. Uma cidade como Rio Preto tem essa obrigação de proporcionar isso mais do que isso, tenta fazer com que essas vidas possam ser vidas produtivas, vidas ativas, economicamente, com qualificação profissional, mas é começando com a barriga, barriga cheia, comida na mesa, e dignidade. E um planejamento que envolva isso, que dê dignidade às pessoas. Previsto para começar a operar em junho do ano que vem, O restaurante será construído na Avenida Mirassolândia, esquina com a rua Odete de Andrade e Rocha Mendes. De acordo com o levantamento da Secretaria de Assistência Social, a população estimada na região é de mais de 145 mil pessoas, sendo que 30.431 delas estão em situação de pobreza, de acordo com os critérios do Ministério da Cidadania, em que a renda individual mensal é de até R$ 218,00 por pessoa. Em princípio, o restaurante vai oferecer mil almoços diários, de segunda a sexta-feira, ao valor de R$ 1,00. O acesso será aberto a toda a população. Deste total, estuda-se qual será o percentual de reserva de vouchers gratuitos, que serão fornecidos nos CRAS daquela região, Eldorado, Solo Sagrado, Antunes e Santo Antônio. As pessoas impossibilitadas de custear a refeição. O projeto ainda poderá aumentar sua capacidade de atendimento para até 2 mil refeições diárias. O prédio, com 1.200 metros quadrados de área construída, estará localizado em região estratégica, de grande trânsito de pessoas que buscam por comércio local, unidades básicas de saúde e até mesmo agências bancárias, onde benefícios sociais são retirados. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento será responsável pela compra dos gêneros alimentícios, inclusive vindos dos pequenos produtores rurais de Rio Preto e região, elaboração e planejamento de cardápio, custeio de aluguel, energia elétrica, água, gás e pessoal. Pedro, essa apresentação hoje foi extremamente importante, porque eu vejo, se a gente volta no tempo, quando vocês implantaram o projeto, o programa Alimenta Rio Preto, ele faltava o mais importante, que é fazer com que o alimento chegasse até realmente quem é o consumidor final. Mas, nessa visão de vocês, uma visão extremamente delicada, importante, pontual, que é levar a refeição pronta até a população, principalmente aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade, que a gente espera que seja pontual, que seja momentâneo. Que isso, inclusive, sirva para que essas pessoas se restruirem e se reergam na vida. Agora, eu acho que é muito importante também citar que esse ciclo, se completando, ele valoriza ainda mais, não só a pasta, mas toda a cadeia produtiva que faz parte da sua base. É isso mesmo que eu enxergo ou você acha que vai um pouquinho além? Olha, Cláudio, exatamente isso. Eu queria acrescentar que isso é um trabalho de construção da política pública de segurança alimentar. Não é fácil um município do tamanho que é de São José André Preto você conseguir atuar em todos os segmentos. Por isso, hoje você viu aqui a presença em massa de mais de 30 entidades que trabalham em parceria com a prefeitura nessa distribuição de alimentos, seja ele alimento preparado, seja ele as nossas cestas bases de legumes. O fato é que nós temos uma demanda muito grande na nossa morte e a decisão política do prefeito é lançar esse equipamento para atender uma demanda tão grande que o município tem hoje. Então, o restaurante popular Alimento Terro Preto, ele vem para preencher e consolidar esse trabalho da política pública que foi instalada em 2017 e levar a toda a população, não é só a população vulnerável, mas os idosos, as pessoas que também necessitam de acesso a uma alimentação mais barata, levar essa população do direito básico de alimentação. Como secretário, como você considera isso? É uma conquista de secretário ou uma conquista do cidadão também? É uma conquista do cidadão, é uma conquista, enquanto gestor público que estou hoje, entregar para a nossa população, entregar para o nosso bebê, entregar para o nosso prefeito um equipamento tão essencial para a nossa população, não só para a população, mas para as pessoas que realmente têm essa necessidade de ter um acesso à alimentação saudável e um acesso mais viável financeiramente. Pedro, e a nós que, todos nós que acompanhamos o trabalho, que a sua equipe, justamente liderada por você, vem realizando com a secretaria ao longo desses sete anos, é realmente um trabalho exemplar, um trabalho que levou a secretaria ao povoal espaço. Então, parabéns, parabéns pelo trabalho, o trabalho da equipe, todo que você tem lá, que é de altíssimo nível. Então, parabéns. E a gente espera que a população, em breve, possa contar com essa eneleta, o final da cadeia, que faz todo sentido para a gente, que viu tudo isso acontecer. Com certeza, isso é um trabalho que foi feito pela equipe, por exemplo, da Secretaria e junto com os nossos produtores, que também serão beneficiados na comercialização desses alimentos. Enfim, a agricultura tem essa nova rouvagem, ativando a sigla do abastecimento e a segurança alimentar, liderando todo esse trabalho. O fundador da Cooper Rio Preto, Luiz Carlos Alves Cardoso, também esteve presente e reforçou o papel da cooperativa de produtores. Tudo está se realizando conforme o nosso pensamento ativo, de trazer um alimento saudável ao município, às crianças, às escolas. Então, é gratificante. A gente vê o resultado disso e a gente sente que o caminho está aberto para a gente poder trabalhar nesse sistema de cooperativismo. Então, a gente está muito feliz com isso aí que aconteceu no meio rural aqui do município de São José do Rio Preto. A solenidade de lançamento do restaurante popular Alimenta Rio Preto foi prestigiada por diversos representantes das entidades sociais que trabalham junto à população. Alimenta Rio Preto